Música Música É com muita alegria que nós inauguramos hoje a Brinquedoteca do Evicandar de Santo Isabel. Nós separamos em duas temáticas, onde a primeira temática é o cantinho da floresta, que os alunos têm vários brinquedos com uma piscina de bolinha, e a grande novidade é a caixa de areia colorida. Música Música Vou entregar esse espaço, que vai ser bem gostoso e muito bom para vocês. Como a Letícia falou, que o Tarcínio estava ali, mas Deus chamou e Ele está nos olhando lá de um espaço, de um espaço lá junto com Deus, Nossa Senhora, e está olhando e muito feliz com tudo isso que está aqui, que está acontecendo, que está prometido, o que Ele idealizou. Música Música